Muito bem, vamos continuar aqui a construção do nosso jogo da memória. No vídeo anterior a gente tinha deixado um componente pronto ali para fazer Flipkart. Agora a gente vai ler as imagens de uma pasta no disco e a ideia é a gente não usar nenhuma linguagem de servidor. Também não usar nenhum tipo de builder, de preparador do código ou coisa assim. Então eu poderia fazer o jogo da memória assim, você coloca uma pasta de imagens ali e executa um comando que faz o build desse jogo, um comando em Python, em Node, que vai ler o diretório e gerar um arquivo JSON com os cards. Poderia ser, tá? Eu poderia escrever um PHP para rodar no servidor e ler esse diretório, escrever um código Java que faça isso. Poderia. Mas a minha ideia é fazer tudo com JavaScript para rodar só no cliente. Então você pode hospedar isso aqui em qualquer servidor, sem trabalho, sem dor de cabeça, desde que o seu servidor tenha listagem de diretórios habilitada. Quer ver? Deixa eu mostrar isso aqui. Vamos lá. Então olha só. Eu criei uma pasta aqui chamada Mario, tá vendo? E coloquei dentro dessa pasta... Ah, deixa eu mostrar para você, ó. Tá aqui. Coloquei dentro dessa pasta esses ícones aqui, que vão ser os bonequinhos do nosso jogo da memória aí, para a gente começar a brincadeira, beleza? Então, se eu acessar aqui... Eu estou usando aqui o Live Server, tá? Então se eu acessar aqui, barra Mario, ele vai me mandar uma lista aqui de ícones. E aí se eu clicar em qualquer um deles, ele vai abrir o ícone. Então a gente vai definir aqui, para a nossa regra do joguinho, que os nossos ícones têm necessariamente que ser PNG. Então essa vai ser a regra. O que a gente vai fazer? Lê esse diretório. Lê o... Isso aqui é um HTML, que é retornado aqui, tá? Então tem um HTML aqui, tem o CSS que o Live Server colocou, tem o JavaScript do próprio Live Server. E aqui eu tenho links, tá vendo? Então eu vou ler esse HTML, ler esses links aqui, pegar aqueles links cujo final seja .png e usá-los como as minhas cartas, as cartas do meu jogo, tá? Então isso aqui vai permitir que você possa simplesmente colocar um diretório qualquer aqui dentro e apontar o jogo para esse diretório, né? E vai ser bem simples de fazer, sem precisar de um builder ou de uma linguagem de server-side ou coisa parecida, tá? Então eu vou começar removendo esse flip card daqui, não preciso mais dele. Ok? Sem o flip card ali. E aí vamos fazer assim, olha só. Window. Add event listener. Load. Então quando terminar de carregar a janela eu vou executar uma função assíncrona que vai fazer patch em barra Mario E é await também, né? E vou ler como texto esse conteúdo. Console.log Content. Então aqui eu tenho, olha só, o HTML daquela página aqui, tá? Deu 11k de HTML, não importa. Não tem nenhum bom motivo que eu estou usando o Letty aqui. Content. Explique em hf igual ponto map Explique em aspa dupla e pego a posição 0 E aí deixa eu te mostrar o que isso faz Linha 36 Aqui faltou Deixar esse aqui Olha só Eu tenho aqui um array em que a primeira posição do array é todo o HTML até o primeiro hf Ok? E a segunda posição em diante é o conteúdo dos hfs do documento Agora eu vou filtrar isso aqui por aquilo que termina em ponto png E aí eu vou ter os meus ícones Então vamos lá Ponto filter Carg Carg.match Uma expressão regular Ponto png Final da string E tá lá Eu tenho aqui as URLs dos pngs de dentro daquela pasta Vou colocar isso aqui Numa função Assim que function load cards Folder Console log Awake loadCards Mario vamos ver se continua funcionando tá lá, então tem uma função que faz loadCards agora com essa função eu quero inserir aqui só para a gente ver os elementos na tela depois a gente vai melhorar isso mas eu quero fazer algo assim olha só constCards é igual a awaitLoadCards colocar os cards duas vezes no board porque cada card tem que aparecer duas vezes senão você não vai encontrá-la e board.sort uma função de comparação que recebe dois elementos e retorna math.random menos 0.5 document.queryselector board.app .innerHtml é igual a board.map uma função que recebe um card e retorna uma string com flip card giveclass 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 go .join Flip Card, né? Por quê? Porque os meus Flip Cards estão com Position Relative e não estão com Display Block, com nada disso que os coloque em seu lugar, né? Então aqui a gente vai fazer assim, olha só, app. O Flip Card tem 150, mais 10 de espaçamento dá 160. 800 pixels de width. Vamos colocar Display Grid, Grid Template, Columns. Repeat 5, 1fr. Grid Gap de 10 pixels. E tá aí o meu tabuleiro de jogo da memória, hein? As cartas já viram. Agora é criar JavaScript pra de fato colocar a lógica do jogo pra funcionar, né? Eu vou poder sortear algumas dessas cartas pra ter variação e tudo mais. Mudar o tamanho do tabuleiro, tudo isso a gente vai controlar a partir do próximo vídeo. E pra não perder o próximo vídeo, você sabe o que você tem que fazer, não é? Se inscreve no canal, clica no sininho pra receber notificação, aí você fica sabendo quando sair o próximo vídeo, beleza? Valeu!